Amigos, pra sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser. Os milagres vão surgir, o cego em enxergar, o paralítico vai andar, pelo nome de Jesus. O repruso vai sarar, todo o sangue estancar, toda a igreja vai louvar, pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus, canta a igreja. Música bonita, hein? Olha aí, olha aí, Padre Marcos, Padre Marcos, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Acabou agora, indica um pouco o programa dele, hein? Padre Marcos, vai, vai. Aí, olha aí, deixa meu bom irmão, Padre Marcos. Ó, eu quero começar esse programa hoje, eu tô naquele momento de expectativa. Sabe quando o coração fica realmente assim, muito ansioso, eu tô muito ansioso. Domingo vai ser um dia muito especial para o Brasil, vai ser um dia muito especial para esse nosso mundo, de forma especial para, assim, todo o nosso povo da Bahia. O anjo bom da Bahia será proclamada santa para todo o planeta Terra, minha gente. Você já imaginou isso? Aquela mulher simplesinha, humilde. E aí, irmã Dulce, santa irmã Dulce, eu quero ser o primeiro a falar, viu, no domingo. Santa irmã Dulce, rogai por nós. Vamos consagrar a nossa Bahia, vamos consagrar o coração da irmã Dulce, os nossos estados brasileiros, o nosso povo brasileiro. Não é à toa, viu, gente? É um dia depois da festa da Padroeira do Brasil. Irmã Dulce, roga por nós. Cuida de nós. Me acolhe com o seu abraço, afasta a solidão. Luz que luta por mim, que ampara e estende a mão. Que nunca duvida do amor, que em nome do sim, não tem medo do não. Daqui a pouquinho eu já vou começar a Novena Maria Passa na Frente. Hoje, pedindo a intercessão dessa grande santa da igreja. Mulher que, a hora que você vai conhecendo a história, eu estou lendo bastante sobre isso. Estou lendo bastante sobre a história de irmã Dulce. Gente do céu, uma mulher que cuidava daqueles que ninguém mais queria. Sabe que quando nem o serviço público, o atendimento público da conta, ela ia lá, aqueles mais renegados, sabe? Quem já não tinha mais esperança. E ela cuidava com carinho e dava banho com carinho. Meu Deus do céu, que mulher, que mulher. Estou encantado com essa santa da igreja que vai ser proclamada nesse domingo. Olha essa imagem, dá uma olhadinha nessa imagem. O que é que você está vendo aí? Dá uma olhadinha aí. Olha aí, olha lá, olha lá. O que é isso aí? Fala, vamos lá. Abdi, fala bem pertinho do meu microfone, filho. Diga lá, o que é isso aí? Hã? Vai. Tô tendo que é um prato com ovo e batata, uma alimentação. Ovo, batata, o que mais? É, ou a clara, né? Ali, não é isso? A clara e a gema estão ali. A clara e a gema estão ali. É. Sabe o que é isso aí, gente? Olha que interessante. Minha produção encontrou na internet, né? Sabe o que significa isso? Não? Não sabe? É pêssego e maçã. Aí! É pêssego, pêssego. E embaixo, acho que é aquele creme de leite, né? Creme de leite, acho que é creme de leite. Ou iogurte. Pode ser um iogurte, iogurte. Maçã picadinha. Ó, maçã picadinha. E eu ouvi uma palestra de uma senhora, né? Dizendo sobre, assim, a explicação disso. A gente tá tão acostumado a ver um prato com ovo e batata frita, que quando a gente olha isso aí, a gente já logo fala, ovo com batata frita. Como fez o nosso Abdi. E ainda bem que ele fez isso, porque senão a brincadeira nossa ia dar errado, né? Ainda bem que ele viu a mesma coisa que todo mundo viu. Acho que 90% da minha audiência viu o quê? Ovo com batata frita. Ovo e batata frita. Mas na verdade, gente, olha isso, ó. Isso aí tem iogurte com pêssego em cima e maçã picada. Muito bem. Tudo natural, saudável, tudo bonitinho. Ó, que coisa linda. Só quero te dizer uma coisa. O que que isso quer dizer? Mas por que você tá trazendo isso, Taucides? Que tem a ver. Claro que tem a ver. A gente tá acostumado a ver esses alimentos e a gente já logo diz assim, opa, já é assim. Cada pessoa vê você de um jeito. O problema é que a gente costuma colocar rótulo nas pessoas. E a gente olha pras pessoas e já vai, aquele lá é o chato. Ah, aquele lá faz tudo direitinho. Olha, às vezes pode ser até filho. A gente começa a botar uns catálogos, assim, sabe? Uns carimbos, né? Esse aí, ah, você vai aprontar de novo. Gente, dar a oportunidade nessa madrugada pra você olhar as mesmas coisas de sempre com outros olhos. E poder se surpreender a partir de novas experiências. É justamente isso que eu gostaria que acontecesse. Pode ser? Você faz esse... Você atende esse pedido que eu tô fazendo agora? E, ó, eu queria que você me ajudasse o seguinte. O que é que na sua vida precisa ser olhado de uma outra forma? O que é que você tá olhando e você tá falando assim, não, eu vou dar uma chance. Às vezes, tem que dar chance pra enxergar alguma coisa diferente nesse marido aí, sabe? Às vezes tem que olhar diferente o seu trabalho e seu emprego, que talvez você olhe de uma forma derrotista, né? Talvez você olhe sua vida como só um perdedor. Parece que comigo tudo dá errado. Será que é assim mesmo? Tem uma música bonita? Olha isso. Com sacrifício, eu criei meus sete filhos. Do meu sangue eram seis. E um peguei com quase um mês. Fui viajante, fui roceiro e fui andante. E pra alimentar meus filhos, não comi pra mais de vez. Sete crianças, sete bocas inocentes, muito pobres, mas contentes, não deixei nada a faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil. Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Meu sofrimento, oh meu Deus, valeu a pena. Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. Sete diplomas, sendo seis muito importantes. Que a custas de uma enxada conseguiram ser doutor. Hoje estou velho, meus cabelos branqueados. O meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais. Uso bengala, sei que dou muito trabalho. Sei que às vezes atrapalho meus filhos até demais. Passou o tempo, e eu fiquei muito doente. Hoje vivo num asilo e só um filho vem me ver. Esse meu filho, coitadinho, muito honesto. Vive apenas do trabalho que arranjou para viver. Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces. Esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai. Faz muito tempo que eu não vejo os outros filhos. Sei que eles estão bem, não precisam mais do pai. Um belo dia, me sentindo abandonado. Ouvi uma voz bem do meu lado. Pai, eu vim pra te buscar. Arrume as malas, vem comigo, pois venci. Comprei casa e tenho esposa. E o seu neto vai chegar. De alegria, eu chorei e olhei pro céu. Obrigado, meu Senhor, a recompensa já chegou. Meu Deus, proteja os meus seis filhos queridos. Mas foi meu filho adotivo que a este velho amparou. Eu não sei se tem uma imagem de um senhor bem velhinho aí. Uso bengala, sei que dou muito trabalho. Sei que às vezes atrapalho. Meus filhos, até demais. Uso bengala, sei que dou muito trabalho. Sei que às vezes atrapalho. Meus filhos, até demais. Passou o tempo, eu fiquei muito doente. Hoje vivo num asilo e só um filho vem me ver. Esse meu filho, coitadinho muito honesto. Vive apenas do trabalho que arranjou para viver. Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces. Esse meu filho querido vai vencer, eu sei. Eu sei que vai. Que Deus abençoe todos os filhos desse nosso país, né? Todos os pais que já bem velhinhos esperam saudosos a visita do filho, dos filhos. Deus abençoe os meus filhos todos, mas foi meu filho adotivo. Que é este velho Amparo 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 O nosso programa está, assim, na primeira parte, né? Só começando. Tem muita coisa bonita para acontecer, mas eu quero começar a primeira parte da nossa novena também. São 13 minutos de um novo dia. Eu queria dizer que hoje eu recebi um recado e eu vou rezar de forma muito especial pelo Tiago Oliveira. O Tiago Oliveira é lá de Minas Gerais. E eu me comprometi a rezar e eu me comprometo agora a colocar no meu livrinho de oração Tiago Oliveira. E vai receber... Gente, ó, eu não preciso explicar aqui a razão, tá? Que algumas razões são, assim, mais pessoais, né? E eu me limito a dizer isso. Hoje você vai rezar, confiando na minha palavra, pro Tiago Oliveira. Pronto, isso basta. Assim como a Lourdes Crespan me escreveu também, e eu vou rezar pela saúde dela. Vou rezar com muito carinho. Hoje eu recebi aqui na Rede Vida uma surpresa muito bonita, mas muito bonita. Pétala de 10 anos, Flora de 5 anos e o Paulo de 4 anos. Vieram aqui e me deram um abraço, assim, com tanto carinho. D'Alcides, D'Alcides. Com aquela vozinha de criança, né? E falaram assim, ó, você reza pela minha vovó? Rezo. Ó, reza então. Falei, mas como é o nome dela? Maria Alciene, D'Alcides. Maria Alciene. Aí eu disse, claro que vou rezar. Pra Dona Maria. E ela disse, Alciene, Alciene. E eu prometo que eu vou rezar. A mamãe das crianças é a Edna. Eu vou fazer isso com tanto carinho, tanto carinho. Eu vi tanta pureza nessas crianças. Tanta bondade nessas crianças. E hoje eu vou rezar por elas, pelo papai, pela mamãe delas e também pela vovó. Terceiro mistério gozoso. O nascimento do Filho de Jesus. De Deus. O nascimento de Jesus. O Filho de Deus. No tempo de Jesus, esperavam o Filho de Deus vindo com toda a pompa, sabe? Mas de repente nasceu numa gruta, ninguém reconheceu, a não ser uns pastores que vieram de longe. Estavam ali uns camponeses, pertinho. Mas ele não tinha a aparência de gente importante. Nasceu pobre. E essa foi a vontade do pai. Um Deus que se fez um de nós. Um Deus que veio para servir. Fugindo a toda lógica. Quando eu vejo Irmã Dulce, eu entendo a humildade, sabe? De Deus que, em alguns momentos da história, dá um presente, assim, para a humanidade, né? Pela intercessão de Irmã Dulce. Eu quero rezar para que o meu coração seja um coração simples e humilde. E um coração que tenha sensibilidade para com aqueles que mais precisam. E eu gostaria que você pedisse também. Você aceita ter esse coração? Coração humilde. Coração que clama, que pede, que confia. Que Deus tudo pode. Tudo pode. Pai nosso, que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Eu falei agora de irmã Dulce, né? Estou vendo uma cadeira aqui agora. E eu, ao me sentar nessa cadeira, né? Eu vejo assim uma cadeira toda confortável, né? Dá uma olhadinha aqui nessa cadeira. Confortável, gostosa, está vendo? Eu me lembro que ao ler sobre a vida de irmã Dulce, tem um fato que me marcou muito. Ela dormiu durante 30 anos numa cadeira de madeira. Você já imaginou? Passar 30 anos dormindo numa cadeira. E ela com todos os seus achaques, todas as suas dores, toda a debilidade na saúde. Não sei se tem a foto aí do quarto dela. Tem, né? Ela aí, ó. Oh, meu Deus. Santa Irmã Dulce, reza por nós, cuida de nós, cuida do povo brasileiro tão abandonado. Pede a Nossa Senhora, a Senhora que está bem pertinho de Nossa Senhora, fala pra ela. Oh, Mãezinha, cuida da nossa gente. Cuida do nosso povo. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora Mãe de todas as graças, rogai por todos nós. Assim seja. Eu sinto o seu cheiro de flor Eu sei que você está aqui Sua presença é de amor Olhar de esperança As doces palavras Me dá confiança Luz Luz que cuida de mim Que acalma meu coração Me acolhe com seu abraço Afasta a solidão Primeiro recado Da Alcides, me chamo Lilian e queria pedir orações pela minha família Em especial pela saúde da minha filha Bruna Que passa Que Maria passe na frente E derrame bênçãos e graças sobre nós Reza pela minha amiga Dulce Que no dia 12 Completa mais um ano de vida Opa, claro que não é vamos rezar Maria a colocou na minha vida Quando passava por momentos muito difíceis De muita angústia Desorientada Ela veio Me fez muito bem Graças a Deus Da Alcides Eu assisto todos os seus programas Eles me dão muita paz Nosso anjo das madrugadas Que coisa mais linda Lilian Posso te dar um abraço? Mas assim é com todo o amor Toda a gratidão mesmo Pro meu coração Tá? Você já imaginou você me dizer Que você me acompanha Todos os meus programas Você sabe que eu tenho Um programa aqui na Rede Vida À meia noite, né? Você sabe que eu tenho Um programa às 11 e 15 da manhã Eu tenho um programa aqui na Rede Vida Às 4 e 15 da tarde Quando você fala assim Eu acompanho todos os seus programas Eu fico imaginando Será que você consegue me acompanhar Às 11 e 15? Às 4 e 15? Ou deixa a TV ligada E vai fazendo seus trabalhos E sabe que ali É um momento especial De bênçãos, de graças Eu queria muito que você soubesse Conta comigo, meu anjo Sempre, 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 sempre Muito obrigado, tá? E ó, tem gente que fala assim Dá o Cid's Eu não posso ajudar o projeto Se você contar para as pessoas Que nós temos Às 11 e 15 da manhã Às 4 e 15 da tarde O programa Já está ótimo para mim Isso aí Se você fizer isso É o grande presente Que você está me dando Isso já Assim Me bastaria Muito obrigado Se você pode dizer para as pessoas 11 e 15 da manhã 4 e 15 da tarde Meia noite Olha o que me fizeram Eu fiquei realmente Assim, assim, muito emocionado Mas muito Coloca aí Vai Boa noite, Dalcides Estou aqui para agradecer As orações que você fez Pela ponte que o meu cunhado fez entre nós Ficou um laço agora Realmente entre nós Muito forte, seu Dalcides E obrigado pelas orações Pela corrente de fé E eu só tenho que agradecer Agradecer e muito Muito obrigada mesmo Amém Posso pedir a bênção de vocês Ao som dessa música Coloca novamente a imagem Desses dois anjos Eu sei que ela é cunhada do Luizão Luizão que trabalha aqui na Rede Vida Está sempre aqui junto com a gente A gente tem um carinho tão grande Mas eu queria que a imagem de vocês Nesse momento Nos abençoasse Pedindo a bênção de vocês Que o mundo seja mal Meu amor sempre estará contigo Nos momentos de alegria Ou de tristeza Ou em tudo, enfim Nos tormentos Das paixões desengrantadas Pode chamar por mim No silêncio Nos conflitos mais profundos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Não importa o que vier Não importa o que vier Meu amor sempre estará contigo Contigo Pra sempre Eu sempre vou estar contigo Agora E na hora Agora Agora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria É a mamãe da Sueli Obrigado Sueli Por me dar Por me dar esse presente Nessa madrugada Sua benção A benção Dessa mãe Tão amada Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Conta comigo Eu sou seu amigo Não importa afinal Que o mundo seja mal Meu amor sempre estará Contigo Nos momentos de alegria Ou de tristeza Ou em tudo Enfim Nos tormentos Das paixões Desencantadas Pode chamar por mim No silêncio Nos conflitos Mais profundos Do teu coração E até mesmo Nos apisos Para agradecer A tudo que você fez Para nós Primeiro eu agradeço A Deus E depois A você Dalsides De ter feito O que você fez Por nós Muito obrigado Eu também venho agradecer Pelas suas orações Pela ponte Que o meu cunhado Fez entre nós Ficou um laço Agora realmente Entre nós Muito forte Seu Dalsides Obrigado por nós Obrigado pelas orações Pela corrente de fé E eu só tenho que agradecer Agradecer e muito Muito obrigado mesmo Amém Amém Conta comigo Eu sou seu amigo Não importa afinal Que o mundo seja mal Meu amor sempre estará contigo Música Jesus, que é o Senhor Jesus, que é o Senhor Jesus. Parto que vier, meu amor sempre estará contigo, contigo. Você já imaginou se a gente começasse a receber dessa forma simples como foi mandada? Pegando o celular, às vezes tem um neto aí que sabe mexer, né? Você fala, ah, eu não sou, eu não sei mexer. Você já imaginou seu neto chegar e fazer assim, ó, deixa a voz, deixa que eu gravo você. Pronto, o neto grava e desse jeitinho aqui, ó, deitadinho para ficar a imagem melhor ainda. Você grava, seu neto grava, seu filho, sua filha, manda para a gente. Mas como que a gente pode mandar? Manda o vídeo neste WhatsApp aqui, ó, 950609902. O mesmo, ó, um lugar silencioso, né? Você viu a qualidade fantástica? Gente, eu vou começar a fazer isso. Eu vou começar a trazer esses vídeos de pessoas que estão ou precisando de oração, ou agradecendo graças, para que o Brasil todo vá conhecendo cada vez mais você, sua família. Pode contar comigo. Pode contar comigo, eu sou seu amigo. Não importa o que vier, não importa o que estiver. Meu amor, eu sempre estar contigo, contigo. Nós estamos só começando o programa e nós já estamos com 75 ligações. Eu quero agradecer muito vocês, porque daqui a pouquinho, ó, mais 25 ligações, a gente vai chegar às primeiras 100 ligações dessa madrugada. São 30 minutos, gente, de programa e 75 pessoas sentiram no coração o desejo de vir junto com a gente. É para isso. É para ser o suporte para essa gente que está mais precisando nesse momento. Eu não venho aqui com nenhum outro interesse, gente. Eu já trabalhei durante o dia, como qualquer trabalhador que tem o seu emprego e foi, se esforçou e fez. Quando eu venho aqui nas madrugadas, eu não posso, não tenho direito a um centavo seu. Tudo que eu faço aqui na madrugada, eu faço só guiado por uma coisa, chamada amor, confiança, verdade. É por isso que eu olho nos seus olhos e você vê que... Não, eu acredito, meu Dalcita, você está falando de verdade, porque eu não posso brincar com você, eu não posso mentir para você. Tudo que você contribuir é só para a evangelização, absolutamente mais nada. O que isso significa? Nós temos um satélite trabalhando para nós agora e nós alugamos esse satélite para que essa imagem chegue para todos os cantos desse nosso país. Seria muito fácil se só chegasse nas cidades grandes, por exemplo, seria muito fácil. A Rede Vida está chegando nesse momento em todos os cantinhos desse nosso país. Agora imagine naquele lugar onde não se chega, muitas vezes, nem de carro, precisa ir de barco, precisa ir de avião, precisa ir de lancha, não sei do que. E a Rede Vida está chegando ao vivo nesse momento. Pelo horário de Brasília, meia-noite, 31 minutos e eu tenho 82 pessoas dispostas a estender as mãos e me ajudar nessa madrugada. Eu só quero que você saiba uma coisa, o nome daqueles que estão me ajudando nessa madrugada, serão colocados aqui também. Agora nós temos essa nossa urna com o nome de todos aqueles que estão nos ajudando ao longo de todo esse mês de outubro. desde o primeiro dia até o dia de hoje. Se você me ajudou, olha aqui, até tem uns nomes que já estão grudados aqui. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado. A Márcia, olha aí. Vamos ver se tem mais algum nome aí grudado. Vamos ver. A Janir está aí. E a gente vai assim conhecendo cada pessoa. Se você pegou, por exemplo, o seu boleto em mãos e falou assim, Dalsiris, eu já tenho esse boleto aqui em casa. Se você me ajudou e sabe que o vencimento desse boleto para alguns é dia 10, para outros é dia 20, para outros é dia 30. São três grandes momentos que a gente tem de necessidade mais forte aqui para o nosso projeto Juntos Pela Vida. Eu digo para você que esse aqui é o meu, tá? E eu digo com toda a verdade, meu. Eu estou mostrando aqui, ó. É no meu endereço que chega, tá vendo? E ao chegar no meu endereço, eu queria também mostrar uma coisa, ó. Eu não fico aqui falando uma coisa que não seja de verdade. Tá aqui, ó. Dalsiris do Carmes Calquim. Aí, ó. Caixa Econômica Federal. É tudo direitinho. Eu contribuí nesse mês com o projeto e eu contribuo todos os meses. Agora tem uma coisa. Eu sou bem feitor fiel. Só que está acontecendo uma coisa tão bonita que eu não podia imaginar. Nós estamos com três meses e indo para três anos e um mês, né, de projeto. Me falaram ontem que tem pessoas que, ao longo desses três anos, elas não tiveram possibilidade de, em algum momento, continuar. Ou porque estava com uma dívida, ou porque tinha mudado de endereço, ou se, assim, se perdeu um pouquinho aí na organização, na família e dizia assim, ó, não está dando agora para ajudar, mas tem gente que está voltando. E eu quero agradecer estes que estão voltando. Ontem, doze pessoas voltaram. Natanzinho está me dizendo que já tem uma. Eu não sei quem é, mas daqui a pouco vai aparecer aqui, ó, na tela da TV e aí eu vou falar qual é o nome. Mas já tem, me parece, que uma pessoa que está voltando. Mas eu quero te dizer uma coisa, você que está em casa aí. Se você veio comigo no ano, por exemplo, de 2017 a 2018, está aqui, ó, o seu nome está aqui. Ah, Dalcides, pode incluir de novo o meu nome aí. Não, não existe isso. Você está aqui. Ah, mas eu não contribuí mais. Ok, você fique tranquila. Ô, Tânia Regina, você continua aqui, filha. Tânia Maru, Marli, você continua aqui. Agora aqui, veja, ó, são os nomes todos daqueles que estão vindo comigo nesse grande movimento Juntos Pela Vida. Ô, Luzinete, você continua aqui, filha. Não sei se você continua fiel ou não fiel, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, a gente não tira você do nosso livro de oração. Mas não é gostoso saber que tem gente chegando nesse momento, de volta, voltando. Eu queria saber, ontem tivemos 12 pessoas. Eu quero saber quantos nomes vão aparecer aqui ao longo dessa uma hora e meia que a gente tem. Já apareceu? Solange Santos da Silva, muito obrigado, filha. Muito obrigado e pode contar comigo. Muito obrigado de coração por você ter voltado e por você, a partir de hoje, dizer assim, Dalcides, estou assumindo esse compromisso aí. Vocês não vão ficar sozinhos, não. Pode contar comigo, Solange. Pode contar comigo. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Ó, se você vier, novo benfeitor, vier nessa madrugada, já temos uma pessoa que retornou. Ó, vamos ver quantas vão retornar nessa madrugada. Só que tem uma coisa, eu quero colocar, chegou aí a lista? Me traz a lista aí, Cezinha. Ó, eu vou colocando o seu nome porque daqui a pouco nós vamos ter a missa aqui pela Rede Vida, logo de manhãzinha, às 10 e meia da manhã. E eu quero que esses nomes todos que estão chegando nessa madrugada, além de eu ler os nomes aqui, eu quero que este livro, que a gente chama de livro de ouro, esteja sobre o altar. Padre Lúcio, faz o convite porque daqui a exatamente 10 horas nós vamos ter a missa na capelinha e é uma missa bem reservada, sabe? É o Padre Lúcio, mais algumas poucas pessoas e ele rezando na intenção dos nossos benfeitores. Quem veio no ano de 2016, quem veio no ano de 2017, quem veio no ano de 2018 e quem está chegando no ano de 2019. E quem estiver chegando nesses dias, nós temos esse livro especial que é o livro da acolhida. Fala, meu padre, diga lá. Amigos, nesta sexta-feira, dia 11 de outubro, véspera da solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, eu, Padre Lúcio Sesquim, estarei celebrando a Santa Missa por você, que é benfeitor da Rede Vida de Televisão. Os nomes dos nossos benfeitores estão aqui apresentados, todos os nomes, desde o primeiro benfeitor em 2016 até os dias de hoje. E a gente convida você, se quiser vir a nossa Santa Missa, estaremos muito felizes com a sua presença. Deus abençoe você e salve Maria! A força da paz junta a todos outra vez. E sabe o que nós vamos fazer? Vamos juntar todos os nomes e vamos levar a Basílica de Aparecida. Ano passado foi uma emoção muito grande quando a gente, diante da imagem de Nossa Senhora, a gente foi consagrando cada um dos nossos benfeitores. Você já imaginou o que vai significar o seu nome diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida? Quem vai levar? Vai ser o Padre Lúcio Sesquim. Ele vai levar, abençoar todos os nomes. E para aqueles que quiserem, ele vai trazer uma medalhinha de Nossa Senhora Aparecida. Você liga agora e fala assim, olha, eu quero receber a minha medalhinha com o símbolo do projeto. Está aqui, ó. Uma medalhinha muito simples. Eu acho que é a mais simples de todas as medalhas, mas é bem o estilo, né? Da Senhora Aparecida, né? A simplicidade. E atrás, ó, o símbolo do Juntos Pela Vida. Isso, foca aí. Juntos Pela Vida. E desse lado aqui, ó, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Minha gente, quer essa medalhinha? Você quer que a gente traga para você? Por favor, entre em contato agora. 0 operadora 11 4200 8080 vai chegar na sua casa. Só que não é só isso não, hein? Eu quero amanhã, nesse mesmo horário, estar aqui para trazer esta imagem. Amanhã eu vou apresentar o programa, atenção, e vou fazer o sorteio, tá? E aqueles nomes que estiverem aqui, ó, assim como hoje ainda vão ser colocados nomes aqui dentro, eu quero que essa imagem linda de Nossa Senhora Aparecida seja o presente para um desses nossos benfeitores. Alguém que tenha nos ajudado ao longo desse mês de outubro. Se você já fez a sua contribuição, a sua ajuda, seu nome já está aqui, ó. Se seu nome já está aqui, eu digo para você, fique tranquilo. Nossa Senhora, no dia dela, dia 12, nós vamos, assim, retirar um nome. E esse nome amanhã vai ganhar essa imagem. Você já imaginou você ganhando essa imagem no dia? Porque vão ser as primeiras horas, né? De um novo dia, de um sábado que vai estar começando, né? E olha, olha a coroa, gente, toda folhada a ouro. Olha o manto de Nossa Senhora, uma réplica perfeita, como da Basílica de Aparecida. Essa imagem será sua se você for o sorteado no programa de amanhã. Dalcides, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que ser rápido, pegar esse telefone e ligar. Porque nessa madrugada, nós temos uma participação. É, o quê? Apareceu mais. Maria da Conceição das Dores, está voltando também. Muito obrigado, Maria da Conceição das Dores. Muito obrigado, tá? Graças àqueles que estão voltando, nós estamos conseguindo levar adiante. Tanto assim que hoje, Natanzinho me disse que nós estamos aqui com 36%. 36%. Então, minha gente, estão faltando 64%. Eu estou dizendo que primeiro mês que a gente vai conseguir chegar aos 100%. Nesse mês, eu estou assim, eu não tenho mais dúvida. Nós vamos conseguir chegar aos 100% nesse mês. Ó, chegando a 36%. Então, vamos lá. Pega esse telefone, volta. Assim que você for voltando, nós vamos colocando o seu nome aqui para receber você de volta, dando um abraço, dizendo muito obrigado, muito obrigado. Então, Cid, já há uns dois, três meses que eu não faço minha contribuição. Liga para cá. Diga assim, ó, eu quero ajudar, eu quero voltar. Volta. Já são dois nomes, hein? Ontem nós tivemos quanto? 12, né? São 12. Foram 12, é isso? É, exatamente o número dos apóstolos, né? Foi assim que nós começamos esse grande movimento de retorno. 159 pessoas, hoje 162. Hoje nós vamos chegar a mais de 500 pessoas, para a alegria do nosso Chiquinho que trabalha aqui. E ele sempre me pergunta, Dalsides, 500 pessoas hoje, ele sabe da importância desse nosso projeto, Juntos pela Vida. Agora eu quero rezar com um benfeitor também, ao longo do programa de hoje. Dá uma olhadinha no seguinte, dá para fazer isso hoje? Por exemplo, aqueles que estão ligando agora. Eu gostaria de fazer um pequeno sorteio, só com aqueles que estão ligando, ao longo dessas duas horas. Eu gostaria de fazer o sorteio para que rezasse comigo na terceira parte da nossa novena Maria Passa na Frente. Pode ser? Então eu aqui, ó, sentado aqui ao lado dessa imagem, rezando a Nossa Senhora e falando ao telefone com alguém que tenha vindo, terá vindo nesta madrugada. Gente, esses dias eu li sobre um assunto que me deixou assustado, alimentos ultraprocessados. Você sabe o que é isso? Por que eu quero trazer essa informação? Porque esse programa é para cuidar da alma, é para cuidar do coração, das emoções, é para cuidar da mente, mas é também para cuidar do corpo. Então eu tenho a obrigação nesse processo de formação, de trazer informações e te ajudar a ter mais saúde física, espiritual, a ter mais saúde psicológica, psíquica, mas agora é a saúde física. Acompanha o VT que o meu pessoal fez. Vai lá! Riscos dos alimentos ultraprocessados Novos estudos alertam sobre os riscos de consumir em excesso alimentos que passam por diferentes processos industriais, como hambúrgueres, frituras, biscoitos e refeições congeladas. De acordo com dois novos estudos realizados por pesquisadores da França e da Espanha, essas comidas ultraprocessadas aumentam o risco de infarto, ataques cardíacos e morte prematura. Em um dos estudos, cientistas da Universidade de Paris reuniram informações sobre a dieta de mais de 105 mil pessoas e fizeram um acompanhamento durante cinco anos. Quando a quantidade de alimentos ultraprocessados cresceu em 10% na dieta, o risco de infartos, ataques cardíacos e outros problemas cardiovasculares subiu 12%. De acordo com os resultados, houve um aumento de 277 casos de doenças cardiovasculares por ano em cada 100 mil consumidores de alimentos ultraprocessados. Além disso, o excesso de uso de aditivos alimentares envolvidos na fabricação desses produtos são prejudiciais à saúde. No segundo estudo, uma equipe de pesquisadores na Universidade de Navarra, na Espanha, monitorou os hábitos alimentares de cerca de 20 mil estudantes formados entre os anos de 1999 a 2014. Aqueles que comiam alimentos ultraprocessados mais de quatro vezes ao dia tinham 62% mais chances de morrer do que aqueles que comiam menos de duas porções por dia. De acordo com cientistas envolvidos no estudo espanhol, a taxa de morte cresceu conforme o aumento do consumo desses tipos de alimentos. Os pesquisadores aconselham que se evite ao máximo consumo de alimentos processados. Tá bom, é uma informação. Aí você diz, ah, mas a gente gosta de momento mais de oração aqui no programa. É que eu não posso só cuidar da sua parte espiritual, eu me preocupo também com a sua parte física. Vê aí o que você está comendo, sabe? E outra coisa, vê aí o que você está dando para a criançada. Porque às vezes a criançada se acostuma a comer só bobagem. Ah, pacote de biscoito, é isso, é aquilo. Assim, de vez em quando, um biscoitinho, está tudo certo. Mas tem gente que parece que se alimenta só de coisas que, ó, todo dia... Aí, nossa, mas é doce para todo lado. Não, pode uma fruta? Fruta, às vezes, é mais barato. A fruta que você foi comprar lá na Quitanda, não sei de quem, é mais barato essa fruta do que esses produtos industrializados e muito mais saudável. Ah, mas meu filho não gosta. Claro, você não educou, então tem que educar essa criançada. Leva a sério isso que eu estou falando. Agora, você viu que isso é importante para a saúde, mas tem um outro lado. E eu gosto sempre de trazer aqui também aquilo que é a preocupação com a espiritualidade. Agora sim, depois de ter falado do físico, agora eu vou falar de espiritualidade. Vai lá. Deixa eu falar com você que gosta de se cuidar. Isso é bacana, né? Aí você gasta com cremes, com produtos de beleza, passa horas no salão. Está tudo certo, não tem problema nenhum. Ou mesmo comida saudável, exercício físico. Opa, que bacana. Técnicas para tirar as olheiras. Mas, coisa boa, está tudo certo, não tem nada errado em fazer isso. Ah, está doendo o dente. O que é que você faz? Vai para o dentista, não é? Agora, gente, tudo isso faz parte da vida. Tudo isso tem o seu momento. É sem excessos. Esses exemplos mostram o quê? É que a gente se cuida. O nosso corpo não é templo do Espírito Santo? É. Então, a gente tem que mesmo se cuidar e cuidar bem. Sem excesso, mas cuidar bem da gente. Agora, precisa também se lembrar que nós não somos só corpo. Nós somos a integração de corpo e de, fala aí, alma, né? Mente. Emoções. Se a nossa mente não está saudável, pode ter certeza que o seu corpo vai padecer. Seu corpo vai sofrer. Então, a gente deveria ter o mesmo cuidado com a nossa mente, com as nossas emoções. Quando uma pessoa se envolve, por exemplo, num acidente. Um acidente de trânsito. Ela não vai para casa e fica esperando a dor passar. Por quê? Porque achamos que aquela dor, né? É física. Ela passou, mas assim, toda a preocupação dela. Isso tudo precisa ser cuidado. Agora, por exemplo, brigou com o esposo. Saiu de casa, voltou para casa. Mas, parou um pouquinho para pensar. Opa, preciso consertar um pouquinho as coisas aí da minha emoção, dos meus pensamentos. Preciso ajeitar um pouquinho as coisas. Se você está passando por um problema e vê que está, por exemplo, deprimido, com alguma crise, está em pânico. Você não vai ficar esperando a dor passar, assim, de braços cruzados, não. Vai buscar, sabe? Ajuda. Qual é a ajuda que você precisa? Aqueles que têm, assim, o privilégio de poder contar com profissionais. Ótimo. Mas, Dalsídez, eu vou lá na minha paróquia. Tem um grupo de oração que me ajuda muito. Ótimo também. Tem gente que reza por mim. Ótimo. Conversa com o padre, com o pastor. Ótimo. Muitas vezes, tudo que a gente está precisando naquele momento é cuidar da dimensão espiritual. E, muitas vezes, a religião é o grande suporte para a gente cuidar de alguns momentos que nos abalam. Eu citei aqui por cima, né? Às vezes, é uma briga que teve com o marido. Às vezes, é um acidente de trânsito lá que roubou sua paz e você fica mal. Às vezes, é um filho que está para decidir alguma coisa e você está sofrendo com essa decisão dele. Não sabe se vai para a direita, não sabe se vai para a esquerda. Às vezes, é um problema no trabalho que está numa angústia, num sofrimento. O físico seu está tudo certo, mas a sua emoção, o seu sentimento, isso tudo está precisando de cuidados, né? Nesse processo todo, sabe? Às vezes, tudo que a gente precisa é desabafar. E sabe que, gente, tem uma música muito linda que diz isso, né? Que, às vezes, tudo que a gente precisa é de um abraço, mas nada, né? Tem gente que, às vezes, quer ajudar, mas mais atrapalha do que ajuda a gente na hora que a gente fala Nossa, está doendo, sabe? Não é uma dor física. Às vezes, a gente precisa de silêncio e a gente precisa um pouquinho de solidão. Mas, às vezes, é gostoso ter alguém ao lado para viver essa solidão junto com a gente. Como assim? Você que está em casa agora. Sabe aquele momento que você diz assim, ó, tudo que eu preciso é de alguém que me dê um abraço. E basta. E esse abraço é tudo que eu preciso, mais nada. Eu gostaria que agora você parasse um pouquinho, sabe? Pensa um pouquinho nisso, ó. O que você, nesse momento, nesse momento, está sentindo, né? Para um pouquinho. Lembra daquela música? Tudo que eu agora quero, meu amor. Não sei nem cantar direito a música, mas eu sei que ela fala assim, é de um abraço que eu preciso. E fazer silêncio. Tem essa música aí? Eu acho que tem. Olha lá, a música já está chegando. Porque é essa música que, nesse momento, vai dizer exatamente o resumo de tudo aquilo que eu falei. A beleza exterior passa, mas a sabedoria e a beleza interior permanecem. Tudo que eu queria agora, meu bem, é sair lá fora e encontrar alguém. Que não me dissesse nada, sabe? Mas que me desse um abraço. Ih, como é gostoso. Que me oferecesse o colo, o ombro. Onde eu desaguasse todo dia, ano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes. Meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior. Pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo. Se debatem, se debatem, se combatem, sem saber. Meu amor, desde eu chorar até pensar. Me leve pra qualquer lugar. Aonde Deus possa me vir. Minha dor, eu não consigo compreender. Eu quero algo pra beber. Me deixe aqui, pode sair. Essa música é linda, né? Linda, linda, linda. Gente, hoje eu comecei o programa da tarde. Você sabe que eu tenho aqui o programa às 11h15 da manhã, 4h15 da tarde. Se tem uma forma que você pode me ajudar na evangelização, é anunciando pras pessoas, contando pras pessoas. 11h15 da manhã, vai, acompanha lá, acompanha aquele moleque lá. 4h15 da tarde, Dalsídio está lá, não vai ficar de fora, participa. E eu tenho certeza que esses dois momentos são momentos muito especiais. Então eu gostaria muito que você estivesse comigo. 11h15 da manhã, 4h15 da tarde. Se você não pode, diga pras pessoas que podem. Liga, liga na Rede Vida, liga na Rede Vida. Reza a novena Maria, passa na frente. Deixa um bilhetinho. Ó, na hora da novena, coloca o nome dessas pessoas aqui, bem pertinho da televisão, pra mim, coloque. Pronto. Você ensina as pessoas a ir rezando. Você vai dando exemplo de como as pessoas devem fazer. Às vezes é um vizinho. Você fala, vizinho, estou saindo pra trabalhar. Mas ó, esse bilhetinho aqui, você liga a televisão. Liga a televisão e coloca, sabe, assim, bem pertinho da televisão. Pronto. Agora tem uma coisa. Eu fiquei muito bravo hoje à tarde. Mas muito bravo. Porque eu li uma notícia. Sabe quando aquela notícia mexeu tanto comigo? Olha a minha reação quando eu li essa notícia. Acho que foi no G1. Se eu não estou enganado, acho que foi no G1. Dá uma olhadinha. Olha o que aconteceu hoje à tarde no meu programa. Vai lá. Eu estou meio assim, né? Meio abalado. Porque olha o que eu vi. Acho que foi no G1, se eu não estou enganado. Gente, mas não é de perder a paciência. Eu confesso que eu fiquei indignado com essa notícia. Olha só. Ladrões roubam cadeira de rodas de garota com paralisia cerebral em Belo Horizonte. Mas isso eu não acredito. É impossível. A menina de 15 anos conseguiu uma nova cadeira, tudo bem, mas até que ela não consegue que essa cadeira fique pronta. Ela tem que permanecer deitada. A cadeira tem que ser sob medida. A mãe está, assim, abalada. A mãe tem, assim, toda uma dificuldade, né? Ela conta que sua filha precisa de cadeira. Por quê? Porque está com problema na coluna. Problema no quadril. Ah, gente. Pelo amor de Deus. Que mundo é esse? Que roubam uma cadeira de rodas de uma menina, olha, uma menina linda, ó, inocente, uma menina pura, uma menina que só queria ter a cadeira de rodas para ela se sentir um pouquinho mais confortável. Ah, sinceramente, eu vou me apoiar na palavra de Deus hoje antes que eu fale alguma bobagem nesse programa. Então, para evitar de eu falar alguma bobagem nesse programa, vamos pedir a luz do Espírito Santo? Mas não é mesmo, gente, do sangue ferver mesmo? Eu fico indignado, mas, sabe, que desumanidade é esse? Que mundo é esse que a gente vive, gente? O que nós, seres humanos, estamos fazendo? Eu não sei se sou só eu que estou indignado, mas, assim, bota de novo essa manchete. Vê se isso não entristece a gente. Dá uma olhadinha nessa manchete. Ladrões roubam cadeira de rodas de garota com paralisia cerebral em Belo Horizonte. E aí, ó, não é a questão de Belo Horizonte, não, hein? Isso pode acontecer em qualquer parte desse nosso país e, às vezes, acontecem coisas ainda piores em muitas partes desse nosso país. Vou buscar na palavra de Deus, gente, porque eu não sei o que fazer, a não ser encontrar forças na palavra de Deus. Abri a minha Bíblia, no livro do profeta Isaías. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em sua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu abateste como na jornada de Madiã. A palavra de Deus está dizendo, fique tranquilo, viu? Porque se você e eu estivermos unidos na nossa fé, essas notícias não vão acontecer mais, não. O povo que andava na escuridão encontrou uma grande luz. Deus, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendendo-lhes o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Vinde Espírito Santo. Eu quero ser inflamada pelo fogo, eu só peço a Deus, que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia, solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus, que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face, se já fui machucado brutalmente, eu só peço a Deus, que a guerra não me seja indiferente, é um monstro grande, pisar forte, toda pobre inocência dessa gente.